Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar Nessa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento você não tem Mas, hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bacoarra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mata, vê agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-Look Tá chegando na levada, me partilha seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você Até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, tem dado que cê manca Manda, vê esse cara sua boca aqui, Jay-Look Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê tá lembrando e eu ando bem Cê tá lembrando e eu ando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualização E tem discordante Que deu nada hoje, na Bahia Tô gritando o Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem bem Quem conhece até sabe do rito Dudu, você não pode pagar Pu Your Caroline Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como quer comparado comigo. Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente atlante, catagomé, passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Vamos mais calmo, desse jeito então, ah, eh, u, eh, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga, J-A-Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga, sempre calmo, mano, e você arrumou briga, J-A-Luke te matando, com a levada camomila, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aê, meu pai, meu garraão, acabo contigo na construção, 70 só que você look, segue tossendo manja de glumidação, relaxa que gelado sempre eu to, faz menos 15 aqui no palo sul, com aquele flo camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu, eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu damoflo é tipo uma morfina, mas o meu visio igual mescalina, vende na boca igual cocaína, enquanto o zemi se quer só flow, não da show, toma um palco no assunto é rima. não me estressa, você falou a besta, só falou a merda não importa quantos timers, sempre competência que eu sempre entro na hora certa, independente de roda ou lugar se acha melhor né, é questão de se achar é uma questão, você sempre sabe que eu to aqui enquanto você ta batalhando e eu nem sei onde você ta ou, este nível é tão incrível como voce acompanha e se apoia junto com o beat uou, voltou no meio do kit eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat ou não, era solto de rima Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não vai ao lado de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou o Sputnik, porra, eu cheguei primeiro Cê é o Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menores que passam rapidinho Se eu tô de XRE, então Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando Meda, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando Se tinha um ló de 5 e era da rara Então, pra ver se eu não tá Dudu se tá marcando de todo Que a roupa é outra, rapaz Porque o pavo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drivet a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu sou um motoqueiro Que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma radeira, melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o Globo Whittle Eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então, a minha rima É tipo a minha rima Mano, agora é partida É tipo o negro Dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho o Orochi Pra me dar várias camisas Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho Fua e conteúdo Porque eu sou bem melhor Do que os otários Tá na zona de conforto Ei, você é intensa MC com pensamento O pequeno me estressa Pois, fala pra caralho Diz, ainda bem você Não tem conteúdo Você só fala peça Ei, fala numa peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Ei, você não tem essa parada Sabe de uma puta de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap E eu tô a rainha Oh, oh Não, não tem essa jala Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço O que eu faço, pô É por isso que eu tô Aonde eu tô Porque eu tô em batalha E sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Oi, eu tô esperando se você me morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sander Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá guerra, pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha nossa mente é Sinto uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família E a coroa tá ali Elas vêm pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pro C E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota E os caminhões sérios Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas Ou K-Fox Mais rápido que você Guru, mas não do amor Em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Tô no de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop Realmente é só caminho Não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê Mas tu não sabe que pra mim Cê é só um sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Você não é isso Tudo mano Uma coisa tenho que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre fritando ideias Não sou poseiro do rodo Nem florime Nem na roupa Mas te explica Puxa vibe com um E te ataca com a outra Não conhece Voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá Cê era compromisso Já que cê só Tinha que Sarrar o perdão Se sentiu pra pisar Favelado Malfazão Mas onde você perdeu Cusão No terreiro Onde Dudu pisa Não existe punk De galodão Falou 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 Boca Cê falou que bate Com uma mão Depois vai com a outra Suave do funk Você relembrou Eu não fujo Eu pato de frente Aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece Você tá perdendo Por isso meu game O que você não tá entendendo Cê é a gata Te espancando E geral tá ouvindo E olha que nem A montagem Do mini-10 Os homens Subiu essa choque De 10 mil volts Você é cria do corredor Eles brotaram Cê foi igual o bolt Ficou pra soltar Pela favela Ou não Já que você é só porro Cê não passa De um curso Demorou Eu vi os cria E corri igual o bolt Depois eu fui palagem E peguei minha coach Cê não aceita Peguei os caras Pagamos de mal Subiu palagem Pegou sua coach E se fudeu Virou notícia Trouxa Armado em cima Morreu Falaram que o tal Dudu Pegou no mic Deixou um corpo Pro chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo No chão E a plateia viu Que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar Parceiro Aquilo ali era tudo Fajunto Eu queria pegar E tá pagando De Michael Jackson Mas você não foge A sua morte Porque cena é bom Mas sabe por que Eu que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Rima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou